Quer uma combinação esporte fino, muito legal pra você fazer? Camisa social e calça tino. Se você não sabe o que é calça tino, vamos deixar aqui conteúdos pra você saber exatamente o que é uma calça tino. Mas você também pode pegar e aproveitar esses visuais que a gente separou do Flávio. O Flávio mandou vários looks pra gente e todos na mesma pegada. Camisa social e tino. Aí ele coloca ali a camisa por dentro da calça, um cinto, geralmente um sapato. E eu quis trazer os visuais do Flávio porque é o seguinte. Repare como ele utiliza sempre a mesma proposta de visual. Camisa social pra dentro da calça, um cinto, geralmente uma calça tino, um sapato. Ele deve trabalhar a nossa pegada mais esporte fino. E ele muda o que? Muda as cores dos elementos. Muda as cores da calça, as cores do sapato, as cores da camisa. Então ele mantém uma mesma proposta de visual alterando as cores. Trazendo propostas diferentes pro look só mudando as cores. Eu acho muito interessante o estudo que a gente consegue fazer a partir desse tipo de caso. Desse tipo de inspiração que o Flávio tá nos oferecendo. Então essa é uma opção muito legal se você precisa no seu dia a dia adotar uma pegada um pouco mais alinhada, mas não social. Você vê que não é social porque ele não tá utilizando calça de alfaiataria com aquele tecido mais leve. É uma calça tino, tem um tecido mais estruturado tipo a calça jeans, só que tem um corte de alfaiataria. E claro, tem uma coisa muito importante também desse visual do Flávio que ele adota peças até skinny, eu diria. Mais do que slim, em muitos casos até skinny. Ele tem uma constituição mais robusta, é uma pessoa forte e adota peças que ficam muito, muito, muito ajustadas ao corpo. Você precisa utilizar peças skinny como ele tá fazendo? Claro que não. Respeite o seu estilo, respeite como você gosta que as peças caem no seu corpo. Se você tiver uma pegada mais slim, pegue uma proposta mais slim, que são roupas um pouco menos apertadas do que estão no Flávio. Se você tiver até uma proposta regular, pode se inspirar nas peças que o Flávio tá utilizando, mas com um corte um pouco mais regular, um pouco mais reto, não tem problema. É uma inspiração pra gente fazer. Mas essa é a pegada do Flávio e fica super legal, tá bom? É o estilo que ele gosta de adotar pro visual dele. O que eu queria trazer de inspiração é essa combinação que fica muito boa, de camisa social com calça jeans, principalmente trazendo uma usabilidade mais formal. Porque se você pega essas mesmas peças, camisa social, calça jeans eu falei, desculpa, e calça tino, se você pega essas mesmas peças, camisa social e calça tino, e usa, por exemplo, a camisa pra fora da calça, é outra proposta de visual. Gente, vai ser bem menos formal, outra proposta de visual, uma coisa um pouco mais descontraída. E se você colocar nos seus pés, em vez de um sapato, de repente um tênis branco, uma coisa mais descontraída ainda, aí vai ser outra proposta de visual ainda mais descontraída, entendeu? Então a usabilidade é importante nesse esporte fino alinhado que o Flávio tá propondo pra gente. Mas olha, gostei bastante Flávio, ele inclusive me mandou um visual que ele montou antes de acompanhar os nossos trabalhos, e olha a diferença que você vê do visual dele no começo, depois quando ele foi desenvolvendo o estilo dele de uma forma mais consistente, vamos colocar dessa maneira. Eu acho que você evoluiu muito Flávio, ficou muito legal, parabéns, eu adorei os seus visuais. Você que tá assistindo, me conta aqui o que você achou dos looks do Flávio, você gostou dessa proposta? Você achou muito skinny pra você? Qual que é o seu estilo mais? Mas você gostou dessa combinação de camisa social com calça tino? Me conta porque eu quero saber que a contribuição de vocês nesse quadro, o look dos inscritos, é fundamental, gente. Sem vocês esse quadro morre, tá? Então comenta aqui a sua opinião, e se você quiser participar desse quadro também, vai lá no meu Instagram, Thiago Underline Seeders, e me manda suas fotos que eu tenho selecionado por lá, os looks que participam aqui. Então valeu, gente! Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo, e a gente se vê no próximo vídeo.